Olá, pessoal! Tudo bem? Graça e paz! Eu sou o pastor Jamerson Lopes, e nesse breve vídeo eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês acerca do tema O Senhorinho de Cristo, Jesus como Senhor, Jesus como aquele que está sentado em um alto e sublime trono à destra de Deus, governando todo o universo. Pois bem, eu gostaria que vocês pudessem me acompanhar em um texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, uma passagem bastante conhecida, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 41, a conhecida passagem em que o Senhor Jesus acalma a tempestade. Pelo fato do Senhor Jesus estar atuando sobre a criação à lei, nós percebemos de uma maneira inafastável, assim como em N outros textos da Sagrada Escritura, que de fato Ele é Senhor, que Ele não está restrito às leis da física e da química, que Ele faz aquilo que Ele quer, quando Ele bem entende, porque Ele é Deus. Ele é Todo-Poderoso. O contexto vocês conhecem bem. O Senhor Jesus havia passado o dia inteiro pregando o Evangelho, ali na praia daquele grande lago, que era conhecido como Mar da Galiléia, ou Tiberíades, até que finalmente, ao cair da noite, Ele reúne o colégio apostólico e convida aqueles doze discípulos tão achegados a Ele, para que atravessassem junto com Ele aquele grande lago, porque havia uma missão a ser realizada na região de Gadara. Marcos nos diz que, sendo já tarde, Jesus convida os discípulos e diz, passemos outra margem. Eles despediram a multidão e levaram o Senhor Jesus até o barco, e outros barcos o seguiam. Pois bem, pelo fato do Senhor Jesus haver pregado o Evangelho o dia inteiro, ter atendido aquela multidão, naturalmente, enquanto ser humano, o Senhor Jesus estava cansado. Enquanto parte daqueles discípulos, que eram pescadores experientes, estavam conduzindo aquele barquinho, indo alto à noite, em algum ponto no mar da Galiléia, Jesus descansava e dormia. Até que, finalmente, o mar começou a ficar encalpelado. Os ventos se agigantavam, as ondas se tornavam cada vez maiores e mais fortes, e os discípulos, que eram pescadores experientes, ou pelo menos parte deles, começaram a se preparar para o que seria uma tempestade pronunciada. Não sabiam eles que aquela tempestade seria uma tempestade diferente. Quem sabe de todas as demais que eles haviam enfrentado até então, naquele grande lago. Naquele que, para os judeus, na verdade, era um grande mar. Tão grande eram as suas proporções. Então eles começam a amarrar algumas coisas no barco, quem sabe, preparar o leme. Eles começaram a projetar o barco para que ele conseguisse vencer as ondas que se encalpelavam, se tornavam maiores. Até que, finalmente, aquilo, de fato, lhes fugiu ao controle. Os nossos evangelistas concordam, a uma, que, de fato, aquela tempestade era, sim, uma tempestade diferente. Marcos diz que levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco. Mateus, por sua vez, diz que uma grande tempestade lhes acometeu. Enquanto que Lucas diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago. O fato é que Marcos usa uma tempestade, ou melhor, Marcos usa uma palavra, melhor dizendo, que pronuncia o que seria uma espécie de furacão nos dias atuais. Mateus, por sua vez, usa uma palavra que denuncia uma espécie de maremoto. Algo de proporções gigantescas. Seria a raiz da palavra sísmico em português. Daí a ideia de abalo sísmico. Você percebe? O fato é que, em algum momento, os discípulos perceberam que eles não conseguiam vencer aquela tempestade. Ela estava para além das forças deles. Tudo que eles faziam não surtia efeito. As ondas eram extraordinárias, o vento estava fortíssimo. E, finalmente, eles entenderam que, do ponto de vista humano, eles não teriam saída para aquele grande problema e, naquela altura, já lhes dominava completamente. Foi justamente nesse ponto que eles lembraram daquele que estava bem ao lado. Quem sabe, até então, eles não tivessem o desejo de incomodar o Senhor Jesus, de incomodar o Mestre. Mas, agora, uma vez que o problema fugia completamente às suas forças, de fato, eles precisavam, sim, recorrer a Jesus. E é muito interessante a maneira com que Marcos diz que eles se aproximam do Mestre. Aqueles homens, estenuados, molhados, cansados, desesperados até, se aproximam do Mestre. E eu quero acreditar que eles tomam Jesus pelos ombros, naquele movimento natural, para tentar acordá-lo mais rápido. E, com olhos, assim, esbugalhados, temendo a tempestade, a um eles diziam Mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos, vocês percebem, irmãos? Mesmo aqueles discípulos mais achegados, aqueles que possuíam tamanha intimidade com o Senhor Jesus, também chegavam às raias do desespero, eles também se preocupavam. O que demonstra que isso pertence a nós, de fato, a todos nós que somos seres humanos. Não é nosso desejo nos desesperarmos, nós não colocamos na agenda que temos como objetivo perdermos a nossa paz. É claro que não. Mas a Bíblia nos assevera que no mundo nós teremos aflições. E tempestades estão presentes nesse rol de coisas ruins que, infelizmente, acontecem a pessoas boas. Mas mesmo as coisas ruins não fogem ao controle desse Deus que é soberano e que a tudo antecipa, de acordo com o secreto conselho da sua vontade. Ele é onisciente. Ele é onipresente. E, em textos como esse, ele também demonstra que é onipotente. Uma vez desperto, Jesus se coloca de pé naquele pequeno barquinho, que era agitado de uma maneira severa de um lado para o outro. E, através de uma palavra de autoridade, ele diz E Jesus, por sua vez, olhava para os discípulos e dizia E agora nós paramos e observamos doze homens, cansados, molhados, E agora, siderados, boquiabertos, se entreolhando e dizendo uns para os outros Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Jesus Todo-Poderoso. Esse é o Jesus Rei dos Reis. Esse é o Senhor Jesus, que domina sobre todo o universo para a glória do Deus Pai. E, nesse momento, está assentado à destra do Deus Pai, Todo-Poderoso. E que, no tempo devido, haverá de vir para buscar aqueles que, por meio da fé, se apropriaram da mensagem da cruz. Porque foram dados ao Deus Pai, de modo a serem comprados pelo sangue do Deus Filho. Esse é o Senhor Todo-Poderoso que nós apresentamos aqui. Você quer saber um pouco mais a respeito do Senhor e do Senhor Jesus? Você quer compreender um pouco mais a respeito da maneira como ele domina, como o poderoso, sobre todo o universo? Eu gostaria de encorajar você a assistir a bela mensagem do Pastor Douglas Batista. Nós vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E, nessa mensagem preciosa, você vai aprender muito mais acerca do Senhor e do Senhor Jesus. Amém? Tanto. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe. E nos acompanhe aqui no nosso canal. Porque nós estamos produzindo muito material de qualidade para abençoar você e a sua família. Faz a sua inscrição, se porventura você ainda não é inscrito. Aciona as notificações. E vem caminhar conosco para a glória de Deus. Até mais. Legenda Adriana Zanotto